Um casal se preparando para o casamento é conhecido, deixa a vergonha de lado, posa para fotos, sonha com o momento de declarar o amor na frente de todo mundo. E a noiva é, sem dúvida, a que idealiza mais. É como se os noivos fossem os atores de um grande espetáculo. Para seduzir a plateia vale tudo, afinal, a gente casa só uma vez ou deveria. Mas e quando não se tem condição de realizar a festa dos sonhos? Essa busca pelo perfeito pode se tornar perigosa. Um anúncio numa rede social prometiu um empréstimo facilitado. Veio em boa hora, porque a Daniela precisava de 20 mil reais para ajudar a pagar a festa de casamento. Ela clicou e a empresa, mais do que depressa, fez contato. Eles me enviou um contrato pelo zap, que era para me assinar. Aí assinei. Eu podia investigar, né? Mandei para eles. Aí depois eles falavam que o empréstimo ia sair, mas eu tinha que depositar tanto, que o score estava baixo. A negociação durou duas semanas, mas a Daniela não viu nem a cor desse dinheiro. Pelo contrário, ela pegou quantias emprestadas com amigas para pagar supostas taxas à financeira. Os golpistas diziam que só depois de pagar essas taxas, o empréstimo seria liberado. A Daniela transferiu 10.750 reais para eles. Eu também tinha 5 mil no banco, peguei. Esse era o meu que estava guardado. Eu tinha 5 mil no banco, peguei. Aí eu peguei dois com uma amiga minha, dois com outro. Aí eu recebi também, já depositei meu salário. Quando foi ver, tudo já estava esse valor. Chegaram a mandar esse contrato aí e enrolaram a Daniela até o dia em que enviaram o comprovante do depósito do empréstimo. Mas era falso. O último depósito que eu fiz, ele mandou para mim, que disse que tinha depositado na minha conta. Aí era os 20 mil que eu tinha pedido e o que eu já tinha depositado. Aí ele depositou como se fosse cheque, mas assim, surtou o cheque. Foi na sexta-feira, na segunda eu fui no banco, lá mostrou que tinham feito o depósito, tudo, mas a menina lá já disse que tinha sustado o cheque. Sustado o cheque. Um balde frio no sonho da festa de casamento? Não, mesmo com muitas dívidas. Esse casal da cidade de Arizona teve o grande dia, ainda bem. Um levantamento do site Reclame Aqui mostrou que os noivos de Arizona engrossam uma estatística que já é alta. O golpe do empréstimo falso cresceu quase 200% no Brasil nos últimos dois anos. Os estelionatários agem sempre da mesma maneira, pedindo taxas antecipadas para liberar o empréstimo. Essa prática é ilegal, mas muita gente não sabe. Procurar financeiras e bancos conhecidos pode ser uma dica para não cair nesse golpe, segundo o especialista. Pesquise sobre a empresa em sites de reclamação e evite conversas por WhatsApp quando for procurado pelo suposto banco. Pelos golpistas, eles criam instituições fictícias e oferecem uma série de serviços. Mandam com taxas bancárias menores, com taxas de empréstimo aí bem abaixo do mercado, com o objetivo de agrair pessoas que estão com essa necessidade. Então, sem dúvida de destaque, ele coloca uma taxa menor. Agora, se você recebe mensagens e você tem interesse no serviço, é importante não clicar nos links que vêm. Se você viu o nome da instituição, vai direto no site da instituição procurar o serviço ou o produto que te interessa. A Dani e o João registraram o caso na polícia, mas não tem esperança de recuperar o dinheiro. Ficou mesmo a lição. A gente muda a confiar no que tem ali nas redes sociais. Se a gente vai passar um aperto, que seja mais perto aqui, a gente conversa com os conhecidos, amigos, nessa questão de empréstimo. Eu acho que nunca tentar querer uma coisa é vantajosa. A gente vai passar um aperto, que seja mais perto aqui, a gente vai passar um aperto, que seja mais perto aqui, a gente vai passar um aperto.